Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? No vídeo hoje eu vou explicar de forma bem detalhada e simples sobre como conseguir todas as insígnias disponíveis hoje no Discord. Vamos passar pelas insígnias comuns até as insígnias ancestrais que são as mais raras e difíceis de ser conseguida hoje no Discord. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui no canal sempre tem um vídeo novo toda segunda-feira. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, sem mais enrolação, vamos às insígnias do Discord. Começando com as insígnias comuns, temos a insígnia de Discord Nitro. Se você é assinante do Discord Nitro, Nitro Classic ou Nitro Básico, essa é a sua insígnia. Para ser um assinante de Discord Nitro, basta acessar as configurações do Discord e entrar na categoria de Discord Nitro. Lá dentro você poderá fazer as assinaturas que você desejar e fique ciente que cada uma delas possui seus benefícios exclusivos. O mais interessante dessa insígnia é que ao passar o mouse sobre ela, você verá a data de quando começou a sua assinatura. E se você ver alguém usando emojis e figurinhas personalizadas e animadas, muito provavelmente essas pessoas possuem o Discord Nitro na sua conta. A próxima é a insígnia de Impulsionador de Servidor, representada por Winkone Rosa. Essa insígnia destaca quem está apoiando diretamente um servidor por meio do Nitro Booster, que é uma vantagem que quem tem o Discord Nitro possui. Ao passar o mouse sobre ela, você poderá ver por quanto tempo a pessoa está impulsionando um servidor. O interessante dessa insígnia é que ela é uma das únicas do Discord que vai se modificando ao passar dos meses. Vai aparecer agora na tela exatamente de qual formato ela vai ficando ao se passar os meses que a pessoa vai impulsionando um determinado servidor. Só lembrando, tá rapaziada? Se você parar de impulsionar servidores ou não estiver mais impulsionando um servidor algum no momento, sua sequência de impulsionamento e a insígnia serão redefinidas para o próximo nível. Então, infelizmente, é aquele tipo de insígnia que você sempre tem que estar apagando aquele Discord Nitro e sempre tem que estar impulsionando aquele servidor para estar conseguindo permanecer com ela no seu perfil. Terminando as insígnias comuns, que são as mais simples que a gente está conseguindo, a gente tem as insígnias das casas do HyperSquad. Essa é, sem dúvida, a insígnia mais fácil de se conseguir e que você pode pegá-la aí mesmo na sua casa agora sem nenhum problema. Para isso, é bem simples. É só a gente ir para as configurações do Discord e clicar na categoria HyperSquad. E lá dentro, você responderá algumas simples perguntas e dependendo de como você responder essas perguntas, você irá receber uma dessas três insígnias disponíveis, que são a roxa, a laranja ou a verde. Basicamente, cada insígnia, como eu disse, vai depender da forma que você conseguir responder as perguntas que o Discord vai estar te perguntando. Depois de concluir o teste, a sua insígnia de HyperSquad será exibida automaticamente no seu perfil e aí você pode representá-la com orgulho. Agora, entrando nas insígnias mais raras, vamos começar falando sobre a de Organizador de Eventos do HyperSquad. Essa insígnia é dada para quem participa de convenções locais em nome do HyperSquad. Outra insígnia rara é a Bug Hunter. Essa é para os verdadeiros detetives que ajudam a comunidade do Discord encontrando e relatando bugs dentro dos serviços. Para obter essa insígnia, é algo um pouco mais complicado. Você precisa participar ativamente da comunidade do Discord Testers. Mas lembre-se, se você relatar bugs pelo portal de suporte, não contará para você estar ganhando a insígnia. O maior problema de se conseguir essa insígnia é que quanto mais tempo passa, mais os bugs são corrigidos. Mas a boa notícia é que o Discord está sempre adicionando novos recursos em seu aplicativo. E muitas vezes esses recursos vêm com alguns problemas e bugs que podem ser encontrados e reportados por você. Mas só lembrando de novo, tá rapaziada? Essa é uma insígnia muito, muito difícil mesmo de ser conseguida. Porque o bug que você relatar deve ser suficientemente significante para o Discord. Então, você vai ter que fazer por merecer. E para os desenvolvedores de bots, temos a insígnia de Desenvolvedor Ativo. Se você é um desenvolvedor de aplicativos ativo no Discord, é possível receber essa insígnia. Inclusive, eu tenho até uma ótima notícia para te dar. Por mais que você não saiba absolutamente nada de programação ou nunca tenha criado um bot, mas mesmo assim queira receber essa insígnia. Fique sabendo que aqui no canal tem um vídeo onde eu explico o passo a passo para conseguir ela. É só assistir esse vídeo que está aparecendo agora aí no card, beleza? Mas deixa para assistir ele depois de terminar esse aqui. Agora a gente vai estar entrando nas insígnias lendárias e míticas. Que já são as insígnias mais raras da gente estar conseguindo dentro do Discord. Então, para estar começando essa categoria, a gente vai começar com a insígnia de Proprietário de Servidor Parceiro. Essa insígnia é concedida a proprietários de comunidade que fazem parte dos programas de parcerias do Discord. De uma forma resumida, se você é proprietário, se você é dono de um servidor do Discord e é parceiro deles, você já vai ter essa insígnia no seu perfil. Para mim, a maior vantagem dessa insígnia é que essa insígnia proporciona um desconto de 100% na assinatura do Discord Nitro. Em outras palavras, quem for dono de um servidor que seja parceiro do Discord, ganha Nitro de forma 100% gratuita. Já a insígnia de Staff do Discord é para aqueles que passam a maior parte da semana no Discord HQ. Pensando em maneiras de melhorar a sua experiência dentro daquele servidor do Discord. Basicamente, essa insígnia você consegue ela caso você seja muito ativo no servidor do Discord HQ. Dependendo do modo como você ajuda os membros, como você ajuda o pessoal, se você é muito ativo ou não, você tem a probabilidade de estar ganhando essa insígnia. Agora indo para as categorias das insígnias mais raras possíveis, que são as insígnias ancestrais. Essas insígnias são basicamente quase impossíveis de serem resgatadas e provavelmente vai ser muito difícil para você conseguir encontrar algum usuário com ela. Vamos começar então com essa categoria com a insígnia de alunos de programa de moderadores. Para quem não sabe, essa insígnia é uma evolução da insígnia de moderador que antes tinha no Discord, que era representada por um escudo laranja. Mas depois de algumas atualizações o Discord acabou modificando ela, essa insígnia foi concedida a todas as pessoas que fizeram parte dos programas de moderação dentro do Discord. O lado ruim é que infelizmente essa insígnia não pode ser mais obtida nos dias de hoje, mas é uma lembrança muito valiosa da história do Discord. Agora chegando na nossa última insígnia, ela é para os primeiros apoiadores do Discord, que é a famosa insígnia de apoiador inicial. Essa insígnia foi concedida a todos que apoiaram o Discord nos primeiros anos que ele tinha sido lançado, antes da introdução daquele nitro de 10 dólares que o Discord colocou. Se você assinou ou foi assinante antes de quarta-feira de 10 de outubro de 2018, parabéns viu, você é um apoiador inicial. E o mais legal e incrível dessa insígnia é que ela ficou permanentemente no perfil das pessoas que receberam, independentemente delas estarem com a assinatura de Discord Nitro ativa ou não. Essas são as insígnias mais raras, porque essas duas que eu citei aqui para vocês, das insígnias ancestrais, elas não podem ser mais obtidas hoje. Então realmente quem tem, tem uma sorte muito grande e provavelmente a sua conta vai ficar muito valiosa por conta dessas insígnias. Então esse foi o vídeo rapaziada, destrinchei detalhadamente aqui para vocês como cada insígnia é conseguida no Discord, mas obviamente que algumas são muito mais difíceis do que outras para serem resgatadas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E eu te peço um favor tá, deixa aqui nos comentários qual é a sua insígnia favorita ou se você já conquistou alguma delas que eu mostrei aqui no vídeo. E se quiser mais vídeos como este, não deixe de dar sugestões através do campo de comentários. Muito obrigado por assistir, pela sua atenção meu muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus e tchau tchau.